Para quem acompanhou o Masterchef neste último domingo, notaram que Lorena deixou muito a desejar e acabou se fazendo de vítima e indefesa após a prova de bolos. A equipe comandada por Lorena perdeu a prova em grupo e o chefe Eric Jacquin se irritou ao dar o feedback do bolo da equipe amarela. E sobrou para quem? Lorena, a líder, que foi bastante criticada e teve problemas com os colegas de seu próprio time e com os adversários. O chefe então desabafa dizendo na cozinha, eu não queria brigar, mas hoje eu vou brigar. Lorena, estava horrível o seu bolo. Alguém é casado aqui? Imagine em seu casamento essa porcaria de bolo. Imagine esse bolo servido a uma hora da manhã. Todo mundo ia passar mal. Um bolo de casamento rosa? O bolo era para Barbie? Eu passei várias vezes lá e dei várias dicas. Ninguém me ouviu. Corta o bolo, parece um vômito. Não tem outra palavra. E vocês pessoal, o que acharam da atitude de Eric Jacquin a humilhar Lorena? E o que acharam também da reação dela ao ouvir isso? Deixem nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo pessoal.